Michelle Pimentel Bertanha, tudo e você querida? Saudade, que bom poder, ô feriado gostoso passar do lado de vocês, viu? E você aí de casa que vai sair ganhando, porque dona Michelle não brinca em serviço, minha gente. Ó, torta de nozes pecans ou pecampai, ó, que delícia pra você aí de casa acompanhar. Ah, e nessa apresentação linda, você pode fazer, não é, a decoração, a apresentação da forma que você quiser. Temos duas sugestões aqui, bye Michelle. Agora, tem as peculiaridades dessa torta também. É, né, minha irmã, é o seguinte. É o seguinte que tem história pra contar, minha gente. Essa torta é uma torta muito conhecida lá nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Ela foi introduzida pelos colonos franceses no início do século XX, lá no estado da Louisiana, né? Mas lá pra eles, esse noz pecampai, que até tem gente que às vezes nem conhece, né? A gente fala nozes, né? É uma noz diferente, mas o sabor dela é mais adocicado, é muito gostosa, é muito cara também, né? Então lá pra eles, é como se fizesse um bolinho de banana, né? Ah, tem umas nozes aí, vamos fazer uma tortinha, né? Mas pra gente é um pouquinho caro porque ela é importada, mas vale muito a pena fazer. Porque se você for comer numa cafeteria, em algum barzinho qualquer, é muito caro uma fatia, né? E você faz a torta, a família inteira come, ela rende bastante. E eu fiz uma versão, porque como a coisa tá feia pra todo mundo, eu fiz uma versão mais em conta dessa torta. Então eu mudei, eu fiz uma tradicional, que é tudo que vai direito, certinho. E depois eu fiz uma totalmente alterada. Que eu utilizei a castanha do Brasil, eu troquei o xarope, eu fiz várias mudanças pra ficar uma torta mais acessível, pra todo mundo poder experimentar. E fica bonita do mesmo jeito, tá? Sim, daí a gente vai experimentar e ver se dá tanto diferença assim, né? Que eu também ainda não provei. Você consegue entender isso? Que ela faz a receita dar certo e passa vontade de não experimentar. Eu não consigo fazer sem experimentar. Como é que ela... Eu já sempre converso isso com a Michelle, é uma proeza que ela consegue, que eu ainda não consegui. Tá? Mas a gente tem aqui, ó... Uma pessoa muito boba pra provar as coisas. Tá boba, né? Richard Munhoz tá aqui já levantando a mão, assim que ele pode provar todas e tá tudo certo, tá? Então, Fai, essa é uma torta pro inverno, eles fazem muito no Natal. Pra você aí de casa acompanhar junto com a gente. Receita completa já está na fanpage facebook.com.br tvjornal de Limeira. Tá, já volto, Mi, obrigada. Agora vamos fazer uma torta de nozes pecãs. Uma receita maravilhosa. Inclusive, você pode utilizar outro tipo de castanha como essa que você tá vendo, que é a castanha do Brasil. Que não fica devendo nada em sabor e também em beleza. Na hora de você fazer a sua apresentação, vai Michelle Pimentel Bertanha. Hoje, nossa doceira morre junto com a gente. Receita completa através da nossa fanpage facebook.com.br tvjornal de Limeira. Tem que fazer no processador? Não. A massa. Essa receita, o que ela tem de fácil, dá até vergonha, né? Que é muito fácil de fazer. Mas se fizer ainda no processador, do jeito que a gente vai fazer, é uns minutos só. Mas, depois que eu descobri aqui, é que facilita muito a vida. Porque aqui eu só vou colocar os ingredientes e ficar batendo, batendo, até formar o bolinho aqui do lado e a massa já sai pronta. Agora, se você não tem o bendito do processador, não vai te impedir de fazer. Pode misturar na mão, inclusive, né? Muito isso. Até um tempo atrás, eu fazia na mão, assim, também, né? Tem gente que, às vezes, bate na batedeira também. Mas a batedeira espatifa muito, né? Mas, na mão, você coloca a farinha, coloca a gema e vai mexendo de pouquinho em pouquinho. Depois, coloca a manteiga e vai mexendo até dar o ponto de começar. Daí, o calor da sua mão que vai dando a liga, vai, né? Ajuda nisso. Ótimo. Dá pra fazer dos dois jeitos. Você só vai demorar um pouco mais fazendo na mão. E essa massa, Fá, o certo é assim. Você faz a massa, deixa ela uma meia hora, uns 20 minutos na geladeira. Depois, você pega, abre e deixa de novo. É bom ela ser assada geladinha, pra ela ficar bem crocante. Se você não tiver o tempo, você pode, igual a gente vai fazer aqui. Eu vou bater, já vou montar na forminha. Só que, se der tempo, eu vou pôr um pouquinho na geladeira. Essa geladeira faz a manteiga, né? Fica durinha e, na hora daquele choque térmico, ela fica crocante a massa. Se não tiver o tempo, quiser assar direto também. Não vai dar errado também. Mas aí, você vai perceber a textura diferente. A gente não tá crocante. Então, a gente vai fazer assim, que é o jeito mais fácil. Dá-lhe o processador, minha gente. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Açúcar. O açúcar. Receita completa na fanpage, hein? Facebook.com.br TV Jornal de Limeira. A pitadinha de sal. Aqui a baunilha. Receita da Michelle sem baunilha não é receita da Michelle, tá? Se você não tem, eu coloco. Uma gema. Gela. Muito bem. E? Manteiga. Geladinha. É. É só ter a paciência, porque vai ficar batendo aqui e vai ficar uma farofa. Deve que você vai falar assim, ai, não vai formar massa nenhuma aqui. Vai, sim. É só ter a paciência. Se você ficar nervosa, pode pôr uma colherzinha de água aqui, mas vai ficar mais mole, tá? Pode perder a textura, perder o ponto, tá? Mas se quiser, não tem paciência, pode pôr um pouquinho de água também, para dar ponto mais rápido, mas não precisa mesmo, viu, Fá? Muito bem. A gente vai bater um pouquinho só para você sentir o drama. Mas eu tenho um outro recado que combina muito bem com essa questão que a Michelle acabou de falar, que você precisa ter paciência, precisa ter calma, tá? Então aqui, ó, a gente vai bater um pouquinho. Ó, ó, tá vendo? Ela virou a farofa e já começou a embolar, ó. Ó. É rapidinho, bem rápido. Ficou desse jeitinho, só que a gente vai bater mais um pouquinho, porque ela vai ficar toda unida, vai ficar uma bola só. O meu processador demora um pouquinho mais, esse aqui é melhor. Isso é potente, só que a gente vai continuar a bater. Larga, minha gente. Rapidinho, olha aqui, ó, embolou. Eu não coloquei nada de água, é só os ingredientes mesmo, daí juntou assim, fez o bolo, tá pronto. Ó, prontinho, tá? Já tira, a minha já enfarinhou aqui a nossa bancada. Não precisa nem sovar, ó, tá já prontinho aqui. Já tá prontinho. Tá vendo? Que massa cheirosa. É cheirosa, tem baunilha. Tá vendo o porquê da baunilha? Muito bem. Então a massa tá pronta. Daí aqui eu levaria um pouco na geladeira por uma meia hora pra dar uma firmadinha, mas eu já vou montar direto aqui, tá? Fá, eu tô fazendo uma receita que é pra uma forma de diâmetro de 23, uma torta. Aqui deu duas de 13 e mais essa pequenininha de 8. Então, ó, duas de 13, que é essa que você tá vendo nas minhas mãos. E essa pequenininha de 8, ó, pra você de casa acompanhar. Que é uma receita, a mesma coisa, tá? Muito bem. Então aqui, Fá, agora eu vou pegar a massa com a mão mesmo e vou fazer... Porque ela é uma massa amanteigada. Sim. Então ela tem, ela fica bem maleável, né? Pra você poder moldar e vai com a mão mesmo, não precisa nada de... Depois que você colocar na geladeira, ela fica um pouquinho mais firme, mas mesmo assim ainda dá pra colocar com a mão. Muito bem. Pra você de casa acompanhar também, essa receita maravilhosa, a torta de nozes pecãs. Receita tipicamente americana. E essa massa é boa, dá pra você usar pra várias tortas também, né? Outros recheios, né? Outros recheios, é. Ó, vai apertando. Então aqui, e depois você fura. Daí tem aquela, põe feijão, põe açúcar. Ah, pra afundar, né? Na hora de assar, eu não coloquei nada, deu certo. Mas quando eu tô espirada, eu coloco tudo as coisas. Menos trabalho de ficar tirando tudo do saco, depois voltando tudo de novo. Eu vi uma dica, que falou de colocar o papel alumínio e colocar o açúcar. Daí o açúcar, mesmo ele derretendo um pouco, depois você faz um caramelo e você reutiliza, né? Porque o feijão, você coloca lá... Não, tem que jogar fora. Daí você tem que jogar fora, então desperdício também, né? É, e nessa época não tá dando, né? Então faz com açúcar, ou faz alguma coisa que depois dá pra cozinhar e comer. Ou não faz com nada. Ou não faz com nada, que também deu certo. Deu certo, ela quer dar uma levantadinha na hora de assar, mas você furando bem assim, ela não fica. Pega o garfinho, dá-lhe o furinho. É. Tá vendo? Se der uma erguidinha também, não vai atrapalhar nada aqui, não. Vou deixar a Mila, vai fazendo isso nas outras também. Já vou colocar essa daqui no freezer pra dar uma geladinha. E depois, quanto tempo pra assar? É dez minutinhos. 180 graus? É, 180 graus. Ela não vai nem chegar a dourar. Não. É só um sustinho. Só um sustinho, tá bom? Pra ficar crocante. Torta de nozes pecãs by Michelle Pimentel Bertanha, tá? Já volto, amor, e beijo. Obrigada. Eu vou picar agora as outras lojas. Isso, amor, já deixa a picadinha aqui. Gente, na faca. Sem muito segredo, tá? Se não tiver paciência, bate pro sussador. Ó, pode também. Dá aquele pulsar pra não virar farinha, né? A não ser que você queira farinha, tá bom? Torta de nozes pecãs, maravilhosa. Receita incrível nesse feriado pra você, não é? Acompanhar junto com a gente. Michelle Pimentel Bertanha picando aqui as nossas nozes. Daqui a pouquinho a gente volta pra tirar a massa do forno e pra já colocar o recheio. Combinado? Receita completa através da nossa fanpage facebook.com.br tvjornal. De Limeira, do jeitinho que tá aparecendo aqui, ó, no rodapé do seu televisor. Esse cheiro de torta, de massinha, de baunilha. Coisa boa. Ó, ela fica douradinha, mas bem de leve, né? É, começou, já fica dourado, já tira. Isso mesmo. E agora a montagem? Agora eu vou fazer aqui uma com o nosso pecã. Ó, essa é a tradicional mesmo. Isso. Você, deixa eu pegar um... Claro. Aqui você coloca todo o fundo. Se você quiser mais recheio, você põe menos nozes, né? Você pode controlar isso também. Controla a quantidade de recheio. Ele fica mais creme ou mais castanha, né? Vai ao gosto do freguês. Então você viu, Fá, é uma torta bem flexível, né? Dá pra você fazer várias adaptações. E não é tão difícil de fazer, realmente. Ah, eu não tenho a quantidade que precisa. Faz com metade, já vai dar aquele sabor, porque eles dão um sabor fácil, né? Fácil. Muito bom. Ó, vai apertando, espalhando. Aí você vem com o recheio, com aquele creminho, que ele é bem líquido. Inclusive, a Ami vai usar até uma concha aqui pra colocar, pra proporcionar, que fica mais fácil. Agora você tá aqui. Ó, vem, coloca e volta pro forno. De 30 a 40 minutinhos. Forno 180 a 200 graus. Fica de olho no teu forno, porque cada um conhece o seu. Olha que beleza, minha gente. Tá? E a hora que assar, vai ficar igual a essa que a gente tem aqui na demonstração que a Ami trouxe. Porque provavelmente a gente não vai conseguir tirar essa em tempo real aqui no programa. Mas a gente queria mostrar todo o passo a passo, pra que você pudesse realmente entender e fazer aí na sua casa. Você pode colocar até na borda, porque não vai crescer. Ela não vai... Não tem fermento, nada. Ela cresce um pouquinho, mas não vai cair, tá? E desse jeito aqui a Ami vai colocar no forno. Isso. Tá bom? Receita completa vai pra nossa fanpage, facebook.com.br tvjornal de Limeira. Clica lá nas publicações aqui do nosso Casa Companhia. Tem as fotos aqui dos nossos bastidores. Tem a foto da receita, tem a receita completinha. Ficou com dúvida, manda mensagem em box, tá? Pela nossa fanpage. Tô queria mandar um beijo pro meu esposo e as crianças estão em casa hoje. Beijo, beijo do esposo com Edmilson. 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 Gabriela e Estela, hoje eles estão assistindo. Edmilson, Gabriel, Estela. Beijo pra vocês que hoje é feriado e a Mames está aqui fazendo sobremesa pra gente. Oh, coisa boa. Hoje tá toda família, todo mundo assistindo. É, tá todo mundo lá, não é? De boa. E a gente aqui trabalhando, mas tudo bem. Tem problema. Ó, amiga, pra fazer mais a pequenininha. Se você quiser fazer tudo pequenininho também, individual, também pode. A pequenininha, você tem que tomar mais cuidado, que ela é muito rápido, então ela pode ficar ressecada fácil. Ótimo. Asse com menos tempo. E se você quiser, pode ser aquela forma maior, de 23 centímetros. 23, daí é tudo na forma, tudo dá uma tortona só. Muito bom. Ô, que delícia. Torta, não é? De nozes pecãs. Uma torta americana maravilhosa. By Michelle de Menteubertã. E a receita completa na nossa fanpage, facebook.com.br TV Jornal de Limeira. E eu quero deixar também os contatos da Michelle pra você. Se você, mesmo depois dessa aula maravilhosa, não consegue fazer, a Michelle tem, gente, um cardápio de doces, bolos, tortas. Ai, o bem casado da Michelle. Gente, vale a pena, tá? Vem casado, pão de mel. Tudo começou com pão de mel. E ela já ensinou pra gente aqui essa receita. Ai, que delícia. 0 operadora 19, 996088622. 996088622. É celular e WhatsApp, tá? Facebook, Michelle Bertanha. E temos o blog, fatiandoideias.com.br. Pode entrar no blog, que ela já atualizou essa semana todas as receitas, viu? Tô ligada. Tá faltando a de hoje. Só a de hoje, mas todas já estão no blog, tá? Fatiandoideias.com.br.